É de bola, é bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola O fato vem e as vidas com a tensão Não zoa com ninguém, só quer criar o pão A vida de mim é que eu checaro pra sartão Enfrentava em trem, no término de verão Não faz esse sol Mas se tem pra lá, eu não Ela é bola, é bola, é bola, é bola Ela é bola, é bola, é bola, é bola Ela é bola, é bola, é bola, é bola Ela é bola, é bola, é bola, é bola Sabe o dever, tem troco pra ser Porta pra ferrer, não toca o nome de ninguém Pra distrair, ela lê Seu lugar tem estilinho, acerta todo o cabaneiro Homem, mulher, é muito mais do que bebê Faz com a língua o que quiser Por quê? Ela é bola, é bola, é bola, é bola, é bola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Você pode me ver, eu sei o que quiser Eu vou fazer o curso pra te contrariar De tantas maneiras que eu posso ser Estou certa que uma delas vai te agradar Porque eu sou feita pro amor Da cabeça aos pés E ainda faço outra coisa do que me doar Não sinto uma dor, não vou por querer Não perdi a intenção de te machucar Eu quero que o que eu gosto é rebola Rebola, rebola, rebola Acompanhada de um delete Me deixa rebola Eu quero mesmo, dando lhe cantar as roda Rebola, rebola Não sinto um vermelho Mas se eu quis ao volta Vai lá comigo Como se pára do tempo Vai lá comigo Quando me desculpe o risco Vai lá comigo Como se pára do tempo Vai lá comigo Quando me desculpe o risco Parece uma rosa Lúdica, tua rosa É toda recalcada Alguia, alguia incomoda Perenosa, ê, ê É a tua perigosa, ê, ê É a triângulo que coloca as perversas Rendido as tux through Vovem Deus de nossa, ê, ê É a tua perigosa, ê, ê É a triângulo que compra as perversas Rendido as tux through Vovem Deus de nossa, ê, ê, ê! O que tem que ser ajudado a te dar Minha casa, meu carro, ganha de teus alunos O teu palco a cozinha está rascada Minha casa, meu carro, ganha de teus alunos O teu palco a cozinha Vim no outro carro, que é que o barco eu sou No tom, no tom, no tom, no tom, no tom, no tom, no tom A cabeça eu me serei, te refiro, meu amor A cabeça eu me serei, te refiro, meu amor A cabeça eu me serei, te refiro, meu amor A cabeça eu me serei, te refiro, meu amor Nem que não sou santa, mas estou na cala A minha casa, meu carro, ganha de teus alunos O teu palco a cozinha está rascada Minha casa, meu carro, ganha de teus alunos E não mudo minha cultura só pra te agradar A cabeça eu me serei, teus alunos O amor é a pessoa, o amor é a luz E fora dessa cidade, com força de distância A sua vida de criança me tem ensinada Aprendi a viver a sozinha E se a sua ditadura me acabam é você Aprendi a viver a sozinha E se a sua ditadura me agarro a julgar Aprendi a viver a sozinha E se a sua ditadura me agarro a julgar Aprendi a viver a sozinha E se a sua ditadura me agarro a julgar Aprendi a viver a sozinha Aprendi a viver a sozinha Amém! Amém!